E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e você já imaginou galera uma fábrica de carros mano, eu nunca vi uma na minha vida só por interwebs, deve ser bem legal uma fábrica de carros E hoje galera eu vou mostrar uma pra vocês aqui no GTA V mano, mas antes dá uma olhada nessa Maserati velho Ai como eu queria ser rico mano, se eu fosse rico eu comprei um carro desse, deve custar uns 500 mil aqui no Brasil, olha essa Maserati, Maserati ou Maserati? Maserati né, acho que é Maserati que fala Enfim galera, se você precisa de grana no GTA V, aqui na descrição tem a Shake Mods, resolve o seu problema financeiro, você pode passar no cartão, pode pagar no boleto, pacote de 750 mil até 20 bilhões Mas, ó, vou dar uma esticada aqui nessa Maserati, mano essa Maserati tá linda, eu acho que fica pra cá galera, se eu não me engano essa indústria Se eu não me engano fica pra cá, vamos ver se a gente acha ela Eu poderia dar um corte no vídeo, mas eu vou dar uma esticada aqui ó, só pra você ver a potência dessa brincadeirinha aqui ó, ó Olha isso Olha isso Olha isso aqui mano Eita Ah, tem que virar aqui Calma, 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 calma Vamos conhecer uma fábrica de carros moleque Mas cuidado pra não bater meu carro ó Aqui onde fica as indústrias do jogo Preciso tirar essa barba mano, tá me incomodando Bora lá então Tem um movimento grande aqui ó Olha os bonecão do posto Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Los Santos Departamento of Green Power Palmer Tylon Power Station Acho que eu falei certo Então galera, isso aqui é a fábrica de carros Dá pra entrar aqui? Ó Não vê de qual marca que os caras tão fabricando aqui Olha aí mano, os trabalhadores Maserati lindo mano, na moral Maserati, acho que é Maserati Ó os caras aqui ó Fabricando um motor Ó o pau tá quebrando aqui ó Os caras trabalhando Ele tá me olhando torto irmão Ó os motores, escapamento Caramba Ó isso aqui é pra fazer as peças As rodas aqui ó Os carros Várias rodas, ó que louco É, tem árvore, árvore, árvore Tem árvore no negócio? Ah, aqui é a parte da montagem Tem o outro lado também ó Tô, tá fumando aí irmão Algumas peças Para-choque Essa árvore aí mano Não tô entendendo Outras, outras máquinas aqui Vamos trabalhar tio Bebendo cachaça aí Bebendo cerveja Ó, aqui é a parte da montagem Que louco Ó, pelo jeito é a fábrica da Ferrari ó Esses carros aí Eles fazem referência a Ferrari Tá sumindo a hora que eu olho né Ah, tem um bagulho pra apertar aqui? Que isso? Tem um negócio pra me apertar aqui Apareceu alguma coisa pra apertar Que eles devem estar colocando as rodas Fala aí tio Vamos ver O que tem aqui Tá costurando os bancos Ó, a parte da costura dos bancos Que o pessoal costura os bancos Os Bolívia E tem o outro lado também né A porta ali Vamos ver o que tem lá do outro lado É molecada A fábrica de carros aí ó Bom Todo mundo sabe que isso aqui é mod Tá Os caras desenvolveram isso aqui Ficou legal Essa parte aqui pelo jeito não carregou Tá bugado Não carregou Felizmente tem essas Essas merda aí mano Que buga Um grande estoque Vou deixar meu macerate aí O cara tá apaixonado por esse carro Velho Na moral Vamos ver essa outra parte O que faz aqui O escritório O escritório Recepção né Olha aí Tudo Sistema Olha só Velho Que louco Os carros aqui na esteira É a esteira né Vai passando Aqui é a parte da montagem Dos carros galera Olha só Que louco Aí ficou Insano Gostei Ali é a parte da montagem Dos carros Aqui é onde pinta Aqui é onde pinta Os carros E aqui é a parte da montagem Eita 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 Tá tirando onda Zerro ela Tá tirando onda Eu caí ali E o cara ficou Batendo palma Ó galera A parte da esteira Velho Olha que louco Que low Crazy Mano Vamos mandar Na esteira ali Olha isso Ficou muito louco Cara Aqui é onde monta Os carros Esse barulho É esse Olha aí Onde monta os carros Se liga Aí aqui Sai Vai pro outro lado Insano mano Gostei Gostei O que vocês acharam Ó Mais aqui A parte de uns carros Olha só Muito Louco Muito louco Ficou muito legal Vamos ver como é que fica a noite Aí ó Funciona a noite Pra pessoal trabalhar a noite Acho que eles são São os Zé dos Campos Que tem uma Bastante fábrica de carros Se eu não me engano Quem é de daí Deve saber Se eu não me engano Acho que são os Zé dos Campos Que tem uma fábrica Tem bastante fábrica de carros São Paulo também Mas tá aí Galera Esse foi o vídeo Tem que instalar um Mod gráfico Aqui pra melhorar O gráfico do jogo Olha a minha Maserati Olha a minha Maserati Cara Que louco Mano Vamos ver a parte de dentro Olha isso Mano Quero um carro desse De aniversário Vou ficar querendo Porque um carro desse Aqui no Brasil É caro pra cacete É uns 500 mil Um carro desse No Brasil Certeza Bom pessoal Vou ficando por aqui O que vocês acharam Da fábrica de carros Aqui no GTA V Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui